Olá! Criançadas, o Bozo chegou! Aqui é o Bozo! Ah, esqueci. Vou mostrar quem é o Bozo. Ai meu Deus! Quem que é o palhaço que você quer mostrar? Ai meu Deus! O nariz vermelhinho dele. O Bozo sonhou. Jimmy! Olha, a gente colocou a esposa do Daniel no nosso time aí. A esposa. Eu fiquei me perguntando por que ela tem a bunda pra fora. A Daniel falou que é pra ficar mais fácil. Fala isso não. Ah, Daniel! Daniel! Fala isso não que o Daniel já vai ficar com a cueca apertada. Cadê o Medical Leaf, hein, Luca? Esse time aí tá meio bagunçado. É, daqui a pouco vai nascer o outro membro da equipe ali. Novinho. Aí a gente vai ver quem vai ser o próximo membro. Só falta ser o Minion, né? E se for... Se for um Minion que nem no original? Ai, rapazinho. Aí você vai usar o Minion? Não, então depende do Pokémon também. Tem uns que é muito inviável, assim. Se nasceu... Ou que tipo, a gente já usou em outros jogos, sabe? Tipo, HeartGold, assim. Aí eu não ia botar porque eu não quero repetir membro da equipe. Ou se for muito inviável. Tipo, Wobbuffet. O Wobbuffet é muito inviável. De usar. Tipo, Shuckle, sabe? Porque a gente já tem a Bliss, que é bom o tanque também. Então ter dois tanques no time é sofrimento pra gente. E pros nossos queridos telespectadores. Bem que esse seu time, diferente dos outros, ele tá bem. Tipo, assim. Ah, o que vier, vem. Ah, então eu vou pro time. Ah, então eu vou pro time. Ah, lógico. É randomizado, só que é o Killian. Ah, não sei mesmo. Ah, então. Se fosse... Ah, não sei. No Emerald normal... Eu acho que eu ia colocar Killian também, porque eu gosto da Gardevoir. E até o Sceptile, porque eu nunca... Normalmente eu não começo com o Tricol, mas eu gosto dele também. Eu ia colocar Killian pra virar Gardevoir. Pra virar Gardevoir, né? É. Você ia dar um Spoilão pra próxima... É. Que que é isso? Ah, é. Ai, meu Deus, que que é isso? Esqueci dele. Isso não estava da última vez? Hã? Como não? Não estava. É a sombração. Torre Mirage. Ah. Que Pokémon. Olha o Luke aí! Já pensei. Eita, nós. É o Tubarão da Areia. O bom é que mesmo que os Pokémons do lado de fora... Sejam iguais aos do dentro no original... Ele... Não rendeu mais nenhum. É claro que ele só vai me deixar paralisado só pra me ferrar mesmo... Só pra... Não dá fuga! Ele não me dá fuga, hein? Ah, me deixa fugir, seu desgraçado, caramba. Vocês viram que ontem teve uma manifestação aí... Eu vi. Pro Lula, contra Lula, contra sei lá o que... Ah, foi ontem? Foi. Foi ontem. Eu tava voltando pra casa e tava... Eita, nós. Tava passando um... Faz sentido ter... É verdade. Escarro da própria posição. Faz sentido. É. Na Rola. É, porque na Paulista tá falando cheio. Foi ontem. E aí, vocês foram pra manifestação? Não, não. Eu tava voltando pra casa. E o... Não, porque eu levei um susto que eu falei... Putz, quando a gente tava com medo de gravar, falei... Mano, não acredito que tá caindo dinheiro que a gente vai lá gravar. Aí eu vi, eu falei, não. Já foi. Mas a manifestação tá indo todo pelo lugar, velho. É lógico. Hum, esse país vai afundar. Ai, meu Deus. Ih, você tá com a bicicleta certa? Vamos lá. Ah! Ah, você tá com a bicicleta certa. Eu tava vendo esse... Esse ano, mano, eu acho que vai passar muito rápido. Porque daqui a pouco tem a Copa. Que aí há um mês já perdido. Que a galera fica... Perdido. Que mês que entra a Copa? Eu não sei que mês começa. Sei lá, mano. Ai, não. Lula. Nunca... Eu ia falar Lula. Lula não. E depois, outubro ou novembro, já tem as eleições. Isso também vai ficar mal. Mano, eu acho que vai ter muita treta nas eleições. Porque a galerinha, tudo... Já vai ficar. Eu não tenho... Ah, eu não sei o que. Lula não é bandido. Eu tô... Ah, é bandido sim. O que é o que? Bolsonaro não é... É preconceituoso. Ou não é não. Aí vai ter os outros lá falando. A Maria da Silva é boa pra governar o outro. Ela já tá morrendo. Aí tipo, sabe? Como é que faz essas treta aí? Não vai pra cima. É, 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 é. Que dá pra capturar, hein? E falou. Tá tudo bem agora. Tá me encarando. Tá me encarando. É engraçado. É engraçado que ele não foge. Aí só vai pra ele fugir. Mas eu não vou capturar ele não, tá gente? Eu só vou matar ele por experiência. O legal é porque a tela não tá toda grande aqui. Aí a gente tá vendo as duas vezes a tela. É lógico. Aqui é... Aqui é estróbico mesmo. Oh, beleza. Eu odeio isso. A gente precisa de Rock Smash. Olha! Você tem Rock Smash, não é? Tá na box. É, eu botei na box pra botar a Luka. Coloca no time e já vai evoluir, ó. É, era um sinal. Dois níveis e já evolui. A maldita esposa do Daniel. Ah, é porcaria! A gente já viu... Já encontrou a pessoa que apaga ele. Ai, caramba! Menina! Cê, eu não tô enganado. É só a Indicron. É só a Indicron. Só para os últimos que eu tenho que acabar. Puta, Red Aplay! Então, gente. Daqui a pouco a gente volta, tá? Eu vou lá pegar o Kut. Tchau! Deixa eu usar a porcaria do Reperente. Por que você não paga lá? Que? É o meu time esse, mano. É. É, vai ser tipo o Ashe que tem Kut no Greninja aqui. Ele era 1-7 lá pro... Draconite vai morrer. Lala. O Dioguinho gosta de pênis na bunda. Gosto mesmo. Vai entrar isso aí, Diogo. Vai entrar. Vai entrar. Vai entrar. Eu falei pra não mexer, Dioguinho. A gente não tá agora. Agora tá na hora que você tá postrando. Eu falei pra não mexer. Eu tenho que inventar. Eu tava editando o episódio de Cuphead. Você ficou... De 30 minutos, você ficou uns 15 minutos no celular sem falar nada, Dioguinho. É lógico. Mas aquela parte lá a gente não tava gravando, Papo. Não. Tava. O último episódio tava. Não. Vocês que falam que você ia colocar a parte da parte final. É só o King Dice. Só o King Dice que a gente pulou. Aí fica eu, Daniel, mó concentradão se jogando ou você fica quieto assim jogando? Ah, eu entendi. Aí não fica ninguém falando nada. Eu mexi por causa disso. Eu pensei que não ia entrar. Ah, minha bunda. Na sua bunda. O quê? Na sua bunda? Minha bunda na sua bunda. Oh, beleza. Cala a f... Sai daqui, seu bicho estranho. Eu tenho que tentar a Camila aqui. E.T. Não é possível. Não, mano. Manda botando assim. Não é possível. Não é possível. Não vou ter repelente não, caramba. É, mas repelente tem que estar um nível, né. Caramba, viu. Oh, caramba, hein. Culpa do Daniel. Isso aí. A esposa do Daniel. O. É, que? A gente vai lá. Por favor. Só quando a gente voltar não tá mais aqui. O Dioguinho é muito gay. O Dioguinho é muito gay. Ele gosta de pênis na bunda, ele gosta de alguém é gay, oh caramba. Cadê a mecânica da 6ª geração aí de ficar botando automaticamente? Aqui. Opa! Bom, gente, no caminho de volta o ovo vai nascer. Vamos ver quem é o nosso novo membro da equipe, ou não, dependendo de quem for. Olha o Hulk aí! Vai ser o Einaut. Então, gente, não vai ser membro da equipe, tá bom? Ele é muito... Mas vocês vão trocar um ovo? Ou ele não reconheceu a queda? Eu acho que não trocou. Porque o ovo conta como Pokémon... Ah, estático. Programa scriptado, né? Que é de script. Ou seja... Mais pra frente, quando você for pegar um certo Pokémon que tem duas bolas na frente... Que? 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 Isso se chama ser humano, né? Não. Tem um Pokémon também. Quem adivinhar ganha... Duas bolas na frente? Ganha um beijo de alguém. Eu tenho duas bolas na frente. Meu Deus! Eu passo aquele negócio de tirar pelo da bergulinha? O que você vai falar de tirar pelo da perna? Eu ando... Eu passo aquele negócio de tirar pelo da perna. Eu ando... Tipo... Eu sinto que a marca do vergonha já está de espelhinho de novo. Então vamos voltar nela. Depositado o nome do Wynosh. Esse aqui não dá pelinho. Tchau. Você quer saber o que dá pelinho? Ah não. É o palhaço do Daniel. Você cortou o cabelo de novo ou não? Eu caiu, eu estou com câncer. Vamos. Você... Olha você fez aqui tipo... Eu sempre faço isso de joguinho. Mas tá esquisito o seu cabelo. Sim, é esquisito que eu falo. Tá estranho... É eu sou esquisito. Ah tá... Eu não sei. Eu sou esquisito. Eu sou esquisito. Tá bom que eu cortei no meu cabeleireiro, né? O Daniel também cortou o cabelinho. Ah, o Daniel corta o cabelinho. Ou tá com câncer? Um pouquinho sentido. Ah, mas eu sou... Não mexe pro celular. Tá proibido. Ô câncer, ô câncer. Tá ficando castigo. Ó o cantinho ali. Quando... Não chora. Não chora. Não. 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 Quando o Daniel... Vou tirar as meninas peladas daqui. Eu tenho que upar meus maridos aqui. Não, não vai upar coisa nenhuma, meninas. Eu sou bari. Olha ele no celular. Olha lá. Ó, vou pegar. Vou pegar. Vou pegar. Quando o DNA deixa o cabelo crescer muito, fica parecendo uma ovelha. É, fica parecendo uma ovelha. Você sabia que ovelha é o mamífero mais burro que existe? Não. Isso é fato, sabia? Não, mentira. Sabe qual é o mamífero mais burro que existe? VOCÊ! Tô olhando pra ele. Falou que os nossos 5 telespectadores... Falou que os nossos 3 telespectadores... Me fala... Cadê a torre? Então gente, vamos continuar. Ah não, você tem que entrar por algum dos lados. É, ela só aparece se você entra por algum dos lados. Porque tem o lado de baixo e o de cima. Ele entrou pelo de cima e agora ele entrou pelo de baixo. Então você tem que entrar pelo de cima. Sai e entra pelo lado de cima, que aí ela aparece. Ai meu Deus, eu esqueci que aparecia a Girachi aqui. Dio Guinho gosta de pênis na bunda, ele gosta de... Tem que entender, porque que o parê do lado ficou com essas minhas? É pra... renovar pintura, menina. É, mas... Você não sabe, não fala! Ah, mal feito! Ah, mal feito é... sua cara. Também. Ah, não quer aparecer. Tchau, vamos continuar com a história. Eu não lembro o que tem que fazer agora. A história é próxima e sim, né filhão? Ah, vamo... Ixi! Ixi! A gente tem quatro insignias. Hã? Qual que é a quinta insignia, moça? É a do Paps. Paps? É do Paps? É quando você assume sua opção sexual e ele tá muito bravo. Será que é agora? Será que é agora que o abuso vem? Eita! Eita! Jogi! Eu vou pra... Ah! Ah! Vai! 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 Bora! Não, a gente não vai coxar com a história! Então, né? Esse jogo tá trollando com a gente, né? Tudo bem, né? Show! Papsou! Papsou! Repelente! Na nossa cara! Repelente! Ela não pega febre amarela! Sempre bom! É, sempre bom! Eu já não tomei! Eu já tenho. Só pra ter... Pô, carinha. Isso que acontece, tá? Ah, ontem, quando eu tava voltando pro teatro, a pessoa tava falando dessa vacina, aí eu falei, eu não tomei. Aí teve uma menina que olhou e falou, nossa, gente, você não tomou, Danilo, é sério? Eu falei, não, olha lá. Danilo, você pode morrer. Ah, não sei, então. Mano, não deu mais em nada. Continua não tomando de aqui. Mano, não deu mais em nada. Quem é mais que morreu com essa coisa? Mano, eu só ouvi gente falando... Um monte de gente morreu com isso de aqui. Ninguém... Aonde tá no jornal? Não mostra mais nada. Quer que eu mostre? Que a mídia tá... Já, já, não tem mais nada. Tá tapando tudo. É tudo conspiração aqui. A vacina foi uma conspiração do governo pra implantar chips e pras pessoas votarem no candidato que eles querem. É, cara. Abre o óleo, essa é a realidade. Os facens são... Devem ser. Os fósseis são as mesmas pessoas. Devem ser. O... Então, gente, você tem a opção de pegar dois fósseis. Um fóssil raiz... Calma a boca, calma. E o fóssil garra. Raiz, né? Mas... A gente já tem a Norit que a gente capturou. Então a gente vai ser... Deixar a gente ser Nutella e pegar a raiz, tá? Aí. Pegamos a raiz. Você ganhou! Você pegou o fóssil... Ah! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Vamos morrer! Eu não sei como que o nosso personagem não morre com isso. É verdade. Não. Eu acho que não. Não porque não é Omega Emerald, né? Omega Emerald. Vamos pro atalho, né? Pra cidade do próximo ginásio. Nossa, não é nem isso. Não colocar no atalho da frente. Porque tipo... Como assim? Como assim? Porque não é Emerald! Que interessa! Mas eles jogam as vezes as coisas boas do terceiro game pra colocar no remédio. Não é Emerald! Spoiler do pós-game isso aí. Não fala não. Ah... Ah, você não vai jogar pós-game. Ah, eu vou. Eu vou... É... Dá um. Você perguntou onde eu tô indo. Eu tô indo pro atalho, seu demônio. É... Tá pra cá o atalho. Tá pra cá. Lá-lá-lá-lá! Diogui é muito gay! Eu vi uma forma de você renomizar o jogo. É. Que você troca até os tipos dos Pokémon. Dá pra fazer? Dá. É, eu acho que... Tinha opção disso quando a gente foi fazer o renomismo. Eu acho que no próximo, se der a ver com isso. Não, ia ser muito bizarro. Não! Você pega, tipo... Um turn trick e ele, tipo... Ele... Eita! Não! E acesório! Não! Troca até os... 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 É... Os... 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 Uma super bola! Vocês ainda não descobriram que tem duas bolas na frente? Você não vai plantar uma coisa? Eu vou plantar coisa nenhuma. Eu sou um menino de bem. Isso me lembra que a gente não pegou os itens de cutting. Olha os itens de cutting. Porque agora a gente tem o cut. Ae cut! Tá igual o Vegeta transformado. A gente não trocou os itens que podia aparecer? Não. Mas deveria, né? Fala aí! Já tá na horinha ou não? Ainda não? É que só lembrando que você falou de Vegeta e eu lembrei que acabou. É, Dragon Ball Super. Foi uma belezinha o último episódio. Foi divertido. É, foi legal o episódio, hein? Dei vontade de matar a pessoa. Ah, foi da hora. Foi da hora, minha bunda. Ele continua a mesma coisa até o final. Mas o que importa não é o destino, mas sim a jornada. Eu sinto que a gente vai apanhar muito nesse ginásio. Porque a gente tem que treinar. A gente não treinou, né? Tem que ver o tipo também. Pois é. Ah, vem o tipo de dragão com todos os pokémons com o Dragon Rage. Vamos só fazer o primeiro treinado. Ah, não. Vamos acabar o episódio um pouquinho mais cedo. Porque aí... No próximo episódio a gente vai... Já vai o ginásio de Nietzsche. Eu não vou falar derrotar. A gente vai enfrentar o ginásio, tá? A gente vai experimentar. Falou, gente. Tchau. Falou. Tchau.